Recentemente trouxemos as melhores lutas de Tokyo Revengers, aquelas que tiraram nosso fôlego, trocação franca de golpes, reviravoltas e muita emoção. Mas pensando bem, Tokyo Revengers tem uma característica bem comum, muitas das lutas são verdadeiros massacres, lutas desproporcionais e grandes surras sendo aplicadas. E é por isso que hoje nós selecionamos as maiores surras para vocês acompanharem. E aí, será que esse vídeo merece sua inscrição e seu like antes de começar? Tá? Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan e vou trazer hoje as maiores surras logo após a vinheta. A sexta maior surra de Tokyo Revengers com certeza você já viu até mesmo animada, pois ela aconteceu logo no primeiro arco do mangá, lá no arco da Mobius. O Sanai, líder da Mobius, ele enfrentou e derrotou o patim. Ele utilizava habilidades de boxe e se mostrou um adversário até muito forte, que poderia ter dado mais trabalho para outros personagens que passaram pela obra. Porém, a sua história foi bem encurtada, pois ele acabou enfrentando justamente o líder da Tomã, Mandirussan, o nosso invencível Mike. E depois de assistir a derrota do patim, o Mike se movimentou e acabou com seu adversário sem nenhuma dificuldade. O Mike aplicou seu famoso chute atômico, que atingiu a cabeça do Sanai, que já caiu no chão derrotado. Só que o Sanai, ele ainda chegou a se levantar em alguns momentos depois, e ele foi derrotado novamente, só que dessa vez pelo Draken, que inclusive desarmou ele, que havia pegado um pedaço de garrafa de vidro quebrada. E pela essa resistência em levantar depois de um chute de uma surra do Mike, ele encabeça aqui com a sexta posição. Já a quinta maior surra do mangá, você já deve ter lido há pouquinho tempo, pois nós estamos falando da dupla da primeira geração, Waka e Benkei, dois caras lendários que já foram líderes das duas maiores gangues de suas épocas, e rivalizavam inclusive como dois monstros. O problema é que o tempo não foi muito generoso com eles. Em meio ao Arco das Divindades, que aconteceu recentemente, os dois se juntaram para enfrentar o Terano Sofi, líder da Roku Haratandai. A luta deveria ser bem equilibrada, até porque eram dois contra um, então você pode pensar até que eles eram os favoritos, levando em conta a força histórica dessa dupla, mas na hora do vamos ver, as coisas foram um pouquinho diferentes. Pois o resultado saiu muito diferente do que eles mesmo imaginavam. Eles utilizando o máximo de suas forças, o Waka e Benkei só conseguiram ferir superficialmente o gigante inimigo. E este, quando se levantou depois de cair, depois de uns golpes que até meio que machucaram um pouquinho ele, se levantou e aplicou uma saraivada de golpes, e acabou derrotando os dois ao mesmo tempo em pouquíssimos segundos. O gigante Terano Sofi liberou toda a sua força, e mesmo numa luta de desvantagem 2 contra 1, ele destroçou seus adversários, que quando ele parou de lançar os seus golpes, ele viu, os dois já estavam caídos e incapacitados de continuar essa luta. Por isso, o Terano Sofi aplicou essa surra aqui em cabeça ao quinto lugar. Agora, em quarto, a gente já começa a perceber algumas coisas em comum. Acho que não é muito segredo imaginar que as maiores surras continuarão através das mãos, ou melhor, dos pés do Mike daqui em diante. O cara é responsável por derrotar muitos de seus adversários rapidamente, e com pouquíssimos golpes, e isso quando não é apenas um, né? Por isso aqui, o quarto lugar já vai para uma das surras que ele aplicou. E dessa vez, a vítima foi o Taiju Shiba, outro que acabou cruzando o caminho do Mike, e se arrependeu, viu? Porque, apesar de ele ser líder da Black Dragons, ter derrotado anteriormente praticamente metade da Tomã, se esperava que ele fosse dar uma resistência maior para o Mike. Inclusive, o seu cartão de entrada até foi, ele deu um soco poderoso que fez o Mike beijar o chão. E existe aí um momento de perca de consciência do Mike, mas logo ele já se levantou. E a grande surpresa foi invertida de lado, pois aí foi o menino Mike que levantou e presenteou o Taiju Shiba com um poderoso chute atômico, e esse chute fez ele cair também já desacordado. Só que o Taiju Shiba chegou a acordar um pouquinho depois, meio ali grog, recuperando a consciência, ferido, sem muita força para se manter em pé sozinho. Ele viu também que toda a sua gangue já havia sido derrotada lá fora da igreja pelo Draken, e isso fez ele perder a vontade de vez de continuar a luta. Por isso então, o Taiju Shiba encabeça aqui a quarta maior surra que alguém já levou na obra. Agora sim, vamos abrir aqui o top 3 das maiores surras. E não tem como não citarmos um dos momentos de maior humilhação em toda a obra. O Rama, ele foi nocauteado pelo Mike sem nem saber que havia sido nocauteado. E eu te explico o porquê. Lá no arco da Valhalla, depois de ter tido uma luta muito equilibrada com o Draken, o Rama tentou parar o Mike, se metendo em seu caminho. Só que ele não esperava que o Mike, com toda a raiva e ódio que ele estava sentindo pelo Casutora naquele momento, o atacaria sem nem pestanejar. Pois aquele chute atômico que o Mike acertou com uma velocidade incalculável no Rama, e totalmente de surpresa, porque apesar de você se meter na frente do Mike e imaginar que ele vai revidar, o Rama não tinha nem ideia do que o ataque seria tão rápido e assim de surpresa total. Pois ele foi nocauteado, inclusive com um sorriso no rosto. Sem nem perceber, ele acabou caindo desmaiado. E dessa vez, não teve história pra contar não. Ele nem se levantou depois de receber esse golpe. Agora vamos pra medalha de prata, a segunda maior surra que eu entendo que tenha acontecido nesse mangá. E antes de eu contar pra vocês, óbvio, eu convido vocês aqui embaixo, viu? Se inscreve se você não é inscrito e deixa o like que é muito importante. E agora sim, eu vou dizer pra vocês qual foi a segunda maior surra. E olha, maior surra nem sempre é um sinal de ser derrotado e humilhado com uma derrota escraxante de apenas um golpe, como a gente viu aqui em alguns momentos. Às vezes ela também pode ter o efeito contrário, que é você segurar um pouquinho a sua força justamente pra humilhar o seu adversário, fazendo ele apanhar enquanto ainda mantém resquícios de sua consciência. E foi justamente isso que o Mike fez com o Casutora. Levou uma surra, mas aquela surra do Mike que vocês nem tem ideia, só quem leu mesmo que vai se lembrar. O cara simplesmente apanhou do Mike por vários minutos, sem se defender, sem reagir, sem ter a mínima ideia do que tava acontecendo. Era só golpe atrás de golpe, porrada atrás de porrada, chute na cabeça, no corpo, arremessado pra um lado, pro outro. Ainda o Casutora era abusado, ele ainda se levantava, mesmo apanhando, com o dente caído, com o nariz quebrado. Ainda tirava uma onda e continuava apanhando, continuava apanhando. E o Mike não parou com isso. E olha, essa surra só não foi ainda maior, ainda mais vexatória, porque o Takimichi acabou se metendo no meio e acabou salvando a vida do Casutora. Porque lá naquele outro futuro, na outra linha cronológica do tempo, o Mike inclusive chegou a matar o Casutora na porrada mesmo de tanto que ele bateu. Só que aqui ele foi salvo pelo gongo, porque o Takimichi acabou influenciando de uma maneira que acabou salvando o Casutora. Deixando ele só como uma das maiores surras, porque ele quase entrou na lista também dos mortos da série. Agora muitos de vocês estavam esperando esse momento. O Top 1, a maior surra que já aconteceu em Tokyo Revengers. E olha, ela também foi a luta mais violenta de todo o mangá. Pois o Mike simplesmente destruiu o Teranosulf de sua frente. A surra leva o Top 1 por uma sucessão de fatos. O primeiro deles é que o Teranosulf era um gigante de mais de 2 metros de altura, tinha uma força muito grande que já havia sido apresentada até aquele momento. E ele não conseguiu fazer nada perante o Mike. O segundo fato é que a surra foi tão grande, a potência dos golpes somada a velocidade que eles foram aplicados, que destruiu todos os sentidos do Teranosulf, que sequer percebeu que o seu corpo já estava imóvel, sem forças para continuar. O terceiro fato é justamente isso, o seu sistema nervoso entrou em choque, pois o cara não conseguia reagir, sem nem perceber que não estava reagindo. Seu corpo não respondia, a sua voz já estava silenciada, sua cara estava desconfigurada, a surra simplesmente deixou ele em choque mesmo. Mas o problema não ficou só por aí, viu? Pois o Mike continuou a bater no seu corpo imóvel e o Teranosulf foi aí, perdendo a vida. Desferindo um golpe atrás do outro, soco atrás de suco, o Mike tirou o que sobrou de vida do corpo do gigante Teranosulf, tornando assim a maior surra e a mais violenta de toda a obra. E vocês, concordam com todas as posições? Ou acharam que ficou faltando alguma coisa? Ou inverteria alguma posição aqui? Não esquece de contar aqui embaixo pra gente nos comentários e também deixar aquele like maroto, pois ajuda muito a gente a continuar. É isso galera, a gente vai ficando por aqui, até a próxima.